E nos chegue para a glória, pois no céu em breve entrarás. Ouve já os santos de vitória, tua voz também lá unirás. Se queres entoar o canto em todos os salvos lá na glória. E nos chegueis a de sempre soar, se queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória. A Jesus mil louvores em doar. Vem do céu um som de alegria, na escura noite de chorar. Mãe suave e cheio de armonia, ouve alma volta pra teu lar. Se queres entoar o canto em todos os salvos lá na glória. E nos chegueis a de sempre soar, se queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória. A Jesus mil louvores em doar. Mãe suave e chegueis a de sempre soar, se queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória. Mãe suave e chegueis a de sempre soar, se queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória. Mãe suave e chegueis a de sempre soar, se queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória. Mãe suave e chegueis a de sempre soar, se queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória.